1, 2, 3 Todo mundo é caidinho Pelo gênero que ela tem Vem, Carolina Ai, Carolina Ai, Carolina Carolina Pelo gênero que ela tem Vem, Radinho Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá Vai, Carolina Ai, Carolina Ai, Carolina Carolina Todo mundo tava lá Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançar O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina Carolina É Carolina Ai, Carolina Carolina E no fim também cheirava Carolina Carolina E fogando tem que agora Vem Não é? Não é? Não é? Já me voou isso Somos amigos Ei, nenê, 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 nenê Legenda Adriana Zanotto